Então vamos lá. Mais uma dica da Tia Xuxa pra vocês, tá? Dica X! Você vai ficar tão feliz com o resultado. Vamos lá falar sobre uma coisa que a gente gosta muito, uma pele bem hidratada. Você sabia que se você passar mel puro no rosto, a pele fica gentia? Sabe aquela coisa de passar mel em mim? É isso mesmo que você vai fazer. Passar mel em você pra você ficar doce, cara. Doce, macio, cheiroso, gostoso. E você pode passar a parte do corpo que você quiser, entendeu? Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês, hoje eu peguei só um pouquinho de mel aqui. Esse daqui não tem contraindicação, tipo, você pode passar perto do sol, não tem problema nenhum. Depois que você passar o mel no seu rosto, fica aquela coisa meio melada, é bom você entrar no banho, lavar. Normalmente a gente lava com água morna ou quente pra poder sair mais rápido. Mas se você lavar com água fria, o resultado é melhor, tá bom? Então, ok. Você vai ver uma coisa meio nojentinha agora, por isso que eu não tenho ninguém aqui. E eu vou fazer pra você ver. Esse mel, ele veio do sul. Eu sei que vocês não vão ter esse mel. Ah, mas mel é mel, né gente? É que eu sou fresca. Sou metida, arrumei uma pessoa que me manda o mel lá do Marcios. Marcios, obrigada pelo meu mel, tá? Que maravilhoso. Eu adoro mel. Imagina quantas viagens uma abelhinha fez pra pegar esse pouquinho de mel. Esse titiquinho que tem aqui só nesse dedo, imagina que tá na minha cara toda. Tadinhas, como elas trabalharam pra gente poder se alimentar e ainda, de vez em quando, dar uma de louca e passar no rosto. Esse daqui é muito bom, gente. Perto do olho aqui, ó, sei que existem alguns cremes por aí que funcionam mesmo, né? Mas, 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 as coisas naturais são tão boas. Ai, que delícia! Ai, que bom que eu tô fazendo isso pra vocês. Eu sei que vocês podem estar até com nojinho, né? Porque tem gente que vai falar, ai, coisa feia, ela toda melecada. Hum, ainda tão bom. Hum. Será que é bom? Agora vocês esperarem um pouco, tá? Pra vocês poderem tirar. Quanto tempo? Quanto tempo você tem? Tá de folga? Tá sem fazer nada? Espera um pouquinho mais, bota mais tempo no teu rosto. Isso é muito bom, gente. O quê? Imagina. Só pensando nas abelhinhas, trabalhando pra caramba e você botando e tirando rápido? Não, né? Nem vou botar o reloginho aqui. Fica o tempo que você quiser. Bem melhor. Ai, se o Ju tivesse aquele... Me dá uns beijos agora. Pessoal, se eu tivesse lá fora, as abelhinhas ficarem tudo... Né? Mas eu achei que eu tivesse ouvido uma abelhinha. Tá. Então tá. Não foi abelhinha. Pronto. E aí, gente? Já posso tirar pra vocês verem o resultado? Posso, né? Então tá. Mas fica mais tempo pra você, tá bom? Ó, passa aqui, ó. Bastante aqui perto do olho, ó. Tá bom? Ai, que delícia. Essa parte que eu mais gosto, né? Ó. Muito bom. Então tá, tá bom? Então vou tirar, tá, pra você ver o resultado. Tá bom, gente? Tá piscando lá e eu saio pra trocar. Pra tirar já, pra mostrar pra vocês. Então, gente. Olha só. Cara de quem tá doce. Doce como mel. Ó. Xuxa Meneghel. Doce como mel. Hein? Gostaram da ideia? Muito bom, né? Então, se vocês gostaram, curtiram, a ideia pode curtir aqui, pode compartilhar e pode se inscrever também. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. E beijos com sabor de mel. Muah! Juntal по �ечно. Vamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Lionelailing, QNJ. Legenda por Sônia Ruberti